Agora que eu terminei as minhas tarefas Eu vou soltar as pipas Ah não, cortou Ah, olha lá o moleque da vizinha Deve estar perguntando alguma coisa Caiu lá na casa da vizinha Eu vou pegar uma pedra e atirar lá E eu vou fazer o que for necessário pra pegar É, eu vou pegar a pedra Pelos meus cálculos Eu acho que eu vou precisar de uma pedra média Uns três metros de linha Prontinho Eu acho que eu vou conseguir E caiu na casa da vizinha Isso vai ser muito polêmico Oi Oi Claudete Vizinha Vocês sabem que eu não sou fofoqueira Eu não queria te contar não Amiga, mas Olha Seu filho está atacando várias pedras Na casa dos outros Uma quase acertou a cabeça do vizinho Você sabe como é que ele é, né Estressado Meu filho Ele acabou de soltar pipa Agora em agorinha Meu Barulho está horrível Nossa senhora Nossa, não sei se você está esquentando aí Mas, nossa, ele está atacando várias pedras Você sabe que eu não sou fofoqueira Ah, meu amigo Agora esse menino vai se ver comigo Eita, maninha Olha a varinha Vou passar mal, passar mal, passar mal Tu tá querendo Deixa a louquinha Então vem, menino, aqui Já vou, maninha Larga a varinha Tô no degrau, no degrau, no degrau Por favor, maninha Fica tranquila Que já tô indo aí Anda, anda, anda Vem aqui agora Anda, anda, anda Olha a chinela agora Anda, anda, anda Anda, anda, anda Fofoqueira Dona Glorinha Que falou mal, falou mal, falou mal Ligou pra ela Foi agorinha Que contou Foi bem assim Não acredita Nessa vizinha Não foi por mal Foi por mal Foi por mal A fofoqueira Dessa vizinha Que contou Foi bem assim É fofoqueira Essa vizinha É muito mal Muito mal Muito mal Ainda inventa Uma mentira E mãe Acredita Assim Transcrição e Legendas Pedro Negri